Agora está empatando o Sampaio Correia Já já a gente atualiza a classificação para você Aí recebe o Luiz Ricardo lá pelo lado direito Tenta acelerar Deixou com o Elvis O Elvis faz o lançamento Que visão de jogo A bola ajeitada pelo Navarro Vem o chute do Arão GOOOOOOOL O do Botafogo O William Arão Camisa número 8 Numa bela jogada do Botafogo Nesse lançamento Nesse passe do Elvis Com visão de jogo para o Navarro Que ajeitou com o peito Para o William Arão E ele chega batendo Cruzado rasteiro no canto direito do Márcio O William Arão amplia 2 para o Botafogo 0 para o Atlético Goianiense Excelente a movimentação do Navarro Por trás do Samuel Recebendo o lançamento do Elvis E a chegada do William Arão Que foi marcante com o René Simões Durante o campeonato estadual E que tinha caído bastante de produção Nas últimas rodadas Se fala em tentativa fracassada de renovação de contrato Outros times como Cruzeiro, Palmeiras Até o Flamengo buscando a contratação do jogador A verdade é que tinha sim caído de nível E a que tinha caído do Senhor Não tem que sear Mas não tem que sear E o perfil